Boa tarde, Coutinho Neto. Boa tarde a você em casa que acompanha o nosso jornal J9 Notícias. E a nossa equipe de reportagem veio mais uma vez aqui na cidade de Trisidela do Vale, mais precisamente aqui nesse cruzamento que liga a rua Douta Marindo, a rua São Joaquim e a rua Colo de Melo. Como vocês podem ver, ontem a gente passou aqui nessa rua e não tinha água. Gente, uma situação bastante preocupante para os moradores. Alguns já fizeram a retirada dos seus pertences. Tem muitas crianças aproveitando essa situação, brincando. E nesse momento está passando também uma caçamba da Central dos Abrigados, em parceria com o Corpo de Bombeiro, para fazer a retirada dos pertences de alguns moradores. E a nossa equipe está observando também as crianças aqui aproveitando, brincando aqui nessa água. Uma situação preocupante, pois pode causar doenças. E a nossa equipe volta com mais informações a qualquer momento. É com você nos estúdios.